7 horas e quanto e 54 minutos, deixa eu trazer as promoções do Armazém Paraíba com ele, Diegão, bom dia. Só na piscina, ei, sua filha se garante lá no skate lá, viu? O Marisabela é boa. Pai desenrolado a todo esse assim, pronto, tranquilo, tranquilo. Vamos embora, falar de coisa boa, falar de promoção, falar do Armazém Paraíba, o site já está, o site também, né? Mas o Zap já está aqui, você pode falar com a gente daqui a pouquinho a partir das 8 horas. 2, 2, 5 mil. 5 mil. O Zap mais fácil do Brasil. Tenho 3 ofertas para soltar para vocês agora. Vai, solta a primeira oferta de hoje. Ó, multiprocessador, isso aqui ajuda bastante a sua vida dentro da cozinha. Esse é da Valita, 10 parcelinhas de R$ 27,90. Moe carne, moe alho, moe tudo. Faz tudo isso aí, viu? Tem mais modelos? Olha só, tem mais ofertas. Fritadeira. Isso é bom, viu? E essa é da grande, viu? 4 litros, 4 litros. E essa é da grandona. 10 parcelinhas de R$ 49,90. Com menos de R$ 50,00 você vai ter uma fritadeira em casa. Exatamente. E para finalizar, olha só, dizem que é melhor que marido. Melhor que é muito marido, verdade. Lavadora que lava até 10 quilos de rua. É, eu não tenho sim programação de lavagem, né? Por menos de R$ 50,00 por mês, 10 quilos. Exatamente, viu? Rapaz! E é da Arno, viu? Então, aproveita. Isso aqui é só uma palhinha para começar a semana bem. Então, aproveita e passa em uma das nossas lojas. Daqui a pouquinho vai estar de portas abertas. O zap e o site também, armazenpb.com.br. O QR Code aparecendo agora, aponta a câmera. Já vai direto, viu? Vai-se embora, viu? Peça o marido para comprar a máquina de lavar roupa, que é menos R$ 50,00. É menos do que ele gasta no bar. A senhora não pode estar lavando roupa, estourando a mão, a coluna doendo, dá certo, não. É verdade. Então, boa semana. Chega. Tamo junto, vamos trazer mais ofertas. Vamos embora.